Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar da revolução industrial e da consequência direta no plano ideológico desta revolução que será o socialismo. Preste atenção nessas gravuras, a bomba hidráulica, tear hidráulico, locomotiva a vapor e o barco a vapor, inventos que vão caracterizar a revolução industrial, cujo conceito é uma série de transformações. A energia física se transforma em energia mecânica. O trabalho da manufatura passa a ser feito em fábricas. Esse conjunto de transformações é designado revolução industrial. Esta revolução industrial tem por berço a Inglaterra e vamos ter que decifrar porque que foi a Inglaterra. Preste atenção no quadro. Inglaterra e as condições que ela possuía para ser o berço da revolução industrial. Acúmulo de capitais, mão de obra disponível, um Estado liberal, jazidas de carvão. Acúmulo de capitais porque a Inglaterra foi a nação que mais se beneficiou daquele processo de acumulação de capitais do mercantilismo. A partir de uma exploração colonial da América do Norte, a Inglaterra se enriquece. Vamos levar em conta ainda o período de Oliver Cromwell, que contribuiu para esse processo de acumulação de capitais. Revolução gloriosa. A Inglaterra era, no finalzinho do século XVII, começo do século XVIII, a única nação onde a burguesia ocupava o poder político. Revolução gloriosa, Estado liberal, burguês. Mão de obra disponível, resultante do processo de cercamento, os enclosures, que era a substituição da agricultura pela pastagem. Quando falamos de agricultura, precisamos de um determinado número de mão de obra, pessoas ligadas ao campo. Quando falamos pastagens e cercamos o campo, daí o nome, lei dos cercamentos, para colocar as ovelhas, eu não preciso mais de um determinado número de pessoas. Ocorre um êxodo rural. A turma, os exilados, aqueles que perderam a terra, vão até a cidade e vão se transformar em força de trabalho para a indústria. Indústria essa que, no seu primeiro momento, tinha como força motriz o vapor. Daí a importância das jazidas. Por isso que a Inglaterra será o berço dessa revolução industrial. Essa revolução industrial, esse industrialismo, vai passar por duas etapas. Nós vamos ter a primeira fase da revolução industrial, que vai se limitar na Inglaterra, e uma segunda fase, que é a difusão desse processo. Preste atenção no quadro. Etapas da industrialização. A primeira, século XVIII, Inglaterra, onde o capitalismo aqui será concorrencial, os setores que vão se desenvolver é o têxtil, o siderúrgico e a agricultura, agrícola. O uso do ferro e do vapor. E os principais teóricos dessa fase, Adam Smith, a riqueza das nações, considerado o pai do liberalismo, defensor da propriedade privada. E Davi Ricardo, que vai defender a tese do salário mínimo, mínimo. Quer dizer, o trabalhador deveria receber apenas aquele salário que servisse para o seu sustento, auxiliando assim a riqueza da burguesia. No século XIX, um segundo processo de industrialização. Preste atenção no quadro. Segunda fase, século XIX. Difusão, Alemanha, Bélgica, França, Estados Unidos, Japão. Essa fase já é uma fase monopolista, imperialista e desenvolvimento do neocolonialismo. Fase monopolista, porque com a segunda revolução industrial não vai haver mais a concorrência. Vão surgir grandes grupos econômicos. Cartéis, tipicamente na Alemanha, e trustes, principalmente nos Estados Unidos da América. Grandes conglomerados econômicos com o objetivo de controlar o mercado consumidor e fornecedor. Nessa segunda revolução industrial não usamos mais ferro nem vapor. É o aço e a eletricidade. Essa revolução industrial vai acarretar consequências econômicas, sociais, políticas e culturais. Preste atenção no quadro. Consolidação do capitalismo, afirmação do liberalismo, urbanização, questão social, novas ideias. Questão social, porque com a revolução industrial vai se constituir as duas principais classes do capitalismo moderno. De um lado, a burguesia industrial, que é a proprietária dos meios de produção, as máquinas, a fábrica. Do outro lado, a classe trabalhadora, o operário, o proletariado, que não é dono de nada, a não ser da sua força de trabalho, que é vendida a baixos preços, que é vendida por preços exploração aviltante. O trabalhador chegava a trabalhar de 16 a 18 horas. É contra esse Estado, contra a exploração de uma classe que produz a riqueza, mas não compartilha da riqueza, que se desenvolvem as ideias socialistas. Socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. Presta atenção no quadro. Figura de Henri Saint-Simon, um dos principais nomes do socialismo utópico. Utópico, porque os primeiros socialistas não vão conseguir identificar ou perceber na classe trabalhadora, no proletariado, como uma classe revolucionária. Utópico, porque eles propõem reforma. A ideia desse socialismo é pensar numa sociedade do futuro. Porém, os socialistas utópicos vão contribuir para as bases do socialismo moderno. Presta atenção no quadro. As ideias do socialismo utópico. A socialização dos meios de produção significa dizer o fim da propriedade privada dos meios de produção, o fim de direito de herança, igualdade social e ensino público para todos. Os principais líderes, Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Robert Owen. Do desenvolvimento do socialismo utópico, nós vamos falar do socialismo científico. Científico, porque a partir de agora não se pensa mais no futuro. A sociedade tem que ser mudada hoje. O proletariado agora é identificado como uma classe revolucionária. Preste atenção nessas gravuras. Frederic Engels, Karl Marx. Em 1848, Primavera dos Povos, é lançado o Manifesto Comunista. E no Manifesto Comunista, as ideias do socialismo revolucionário são colocadas em prática. O proletariado agora é visto como uma classe revolucionária. Simples. A burguesia do século 16 ao 18 foi uma classe revolucionária. Acabou com a nobreza. Acabou com o poder e o prestígio da nobreza. Marx e Engels jogam esse fervor revolucionário, essa identificação revolucionária com a classe trabalhadora. Revolucionar, mudar a sociedade agora. Preste atenção no quadro. Socialismo científico se constitui então numa crítica radical ao capitalismo. Defesa da chamada teoria da luta de classes. Burgues contra o proletário. O proprietário dos meios de produção com aquele que produz a riqueza, a questão social. A ditadura do proletariado e o internacionalismo operário. Feita a revolução socialista, extinguida a propriedade privada dos meios de produção. O proletariado cria um Estado, um Estado socialista a partir da ditadura do proletariado. E aí a ideia básica desse socialismo científico. Internacionalismo operário. Perceba que é uma oposição ao principal conceito burguês. Qual que é o conceito burguês? Nacionalismo. Qual que é o conceito do proletariado? Internacionalismo. O manifesto comunista encerra da seguinte forma. Proletários de todo o mundo, univos. Então, a base do socialismo científico é o internacionalismo operário. Além dessas ideias, outras questões sociais também se desenvolvem. A igreja católica, a partir do século XIX, começa a se posicionar. Ela critica o capitalismo, critica a exploração de uma classe sobre a outra, mas também critica a luta de classes, critica a ditadura do proletariado. E ela vai encontrar um meio termo. Presta atenção no quadro. Socialismo cristão, Leão XIII e Heron Novaro. A partir daí, a igreja se posiciona diante da questão social. Condena o capitalismo, condena a exploração de um grupo sobre o outro, mas também condena o socialismo, condena a ideia de luta de classes. O socialismo cristão é caracterizado pela harmonia entre as classes. O trabalhador evita fazer a greve, evita entrar em confronto, e a classe patronal evita explorar demais a classe trabalhadora. Esses trabalhadores também vão se organizar em sindicatos. Voltando ao quadro, sindicalismo, Antônio Labriola, Jorge Sorrel, os principais líderes, e o anarquismo, Pacunin Kropotnik. Os anarquistas farão uma crítica radical. Condenam não apenas a propriedade privada, mas também condenam a existência de todo e qualquer Estado, toda e qualquer forma de poder. Na visão dos anarquistas, a desigualdade social não está associada apenas à existência da propriedade privada. A desigualdade social está relacionada à existência de um Estado, à existência de um poder. Enquanto há Estado, há um grupo que domina o outro. Os anarquistas questionam qualquer poder, questionam qualquer Estado. Essas ideias, tanto o socialismo utópico, como o socialismo científico, como o anarquismo, vão estar presentes nas famosas revoluções do século XIX, 1830, 1848, principalmente. A primavera dos povos. É onde as ideias socialistas ganham corpo pela primeira vez. É isto aí, uma boa sorte, estudem e até a próxima.